Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal. E hoje nós vamos fazer uma receitinha sensacional. Nós vamos fazer hoje um pãozinho caseiro, gente, super simples e gostoso, pessoal. E o melhor, essa receita é super prática e super fácil porque é feita aqui, ó, na nossa Airfryer. Você vai fazer na sua casa na Airfryer também e vai ver como que é simples e fácil a receitinha de hoje. Então já deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e ajude a gente a chegar aí na nossa próxima meta que é 1 milhão de inscritos, pessoal. Beleza? Então chega de delongas e vamos lá fazer a nossa receita de hoje. Vem comigo! Vou adicionar aqui, ó, um ovo. 120 ml de leite, tá bom? O leite tem que estar em temperatura ambiente, tá? Assim como o ovo também. Então se o ovo de vocês estiver na geladeira, retire ele da geladeira, tá? E já deixa ele descansando fora da geladeira pra ele não ficar gelado, tá bom? Pra ele poder ficar em temperatura ambiente. Vou adicionar aqui também uma colher de sopa de açúcar e uma colherzinha de café de sal, tá bom? Aqui tem uns dois aqui, já misturei aqui o açúcar e o sal. Vamos adicionar meio pacotinho, ó, de fermento, tá? O fermento é para pão, tá? O fermento biológico, o seco, tá bom? Meio pacotinho, tá? Mais ou menos aí 5 gramas. O pacotinho tem 10 gramas. Então nós vamos adicionar aqui metade dele, ó. E vamos misturar aqui esses ingredientes, ó. Eu vou adicionar aqui também uma colher de sopa, ó, bem caprichado de margarina, tá? Ou manteiga. Pode ser a margarina ou a manteiga. Também em temperatura ambiente, tá, ó. E vamos misturar aqui nos demais ingredientes. Agora aqui para a nossa receita, nós vamos precisar de 250 gramas de farinha de trigo, tá bom? Então eu vou adicionando aqui agora, ó, a farinha de trigo, tá? E eu vou adicionando aos poucos, tá? Nós não vamos adicionar tudo de uma vez, não, ó. Vou colocar aqui um pouco dela. E vamos misturando aqui com o fuê, ó. Olha, misturamos aqui bem a farinha de trigo. E vamos colocar aqui o restante, ó. Aos poucos também. Vai chegar um ponto aqui, pessoal, que eu não vou conseguir mais misturar aqui com o fuê, tá? Aí a gente vai ter que sovar a massa com as mãos, tá? Sovar a massa aí com as mãos, como todo mundo já sabe fazer. Ó, aqui já tá ruim já para mim misturar com o fuê. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar aqui o fuê. Vou adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo. E vou começar a sovar com as mãos. Agora, ó, é mão na massa, pessoal. Mãos higienizadas, hein? Ó, vamos lá. Mão na massa aqui. Até a massa nossa chegar naquele ponto de massa de pão, tá? Aquele ponto que ela não grude mais nas mãos, ó. Vamos misturando aqui, ó. Pessoal, é assim que vai ficar a nossa massa, tá? Ó, ela vai ficar uma massa aqui parecida com a massa de pizza, tá bom? Ó, ela vai grudar um pouquinho na mão mesmo, tá? Mas é assim, tá bom? Agora eu vou passá-la aqui para a airfryer para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. E olhem só, pessoal, ó. Eu forrei aqui o fundo da minha airfryer, ó, com papel manteiga, tá bom? Ó, tem aqui o papel manteiga. E eu forrei todo o fundo da nossa airfryer aqui com papel manteiga. E nós vamos agora passar aqui nossos pães para a airfryer. Pessoal, e para passar aqui os nossos pãezinhos para a nossa airfryer, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou passar aqui na minha mão um pouquinho de óleo, ó. Vou passar aqui um pouquinho de óleo aqui na minha mão. E nós vamos fazer bolinhas, tá bom, ó? Vamos pegar aqui a nossa massa, fazer bolinhas, que é o formato que nós vamos fazer os nossos pães, pessoal, ó. Assim que vão ficar, ó. E eu vou colocar aqui na airfryer para mostrar para vocês agora. Já passei ela aqui para a nossa airfryer, coloquei ela aqui em cima do nosso papel manteiga. E agora nós vamos deixar essa massa descansar aqui por mais ou menos 40 minutinhos, tá bom? Olhem como que a nossa massa cresceu. Olhem como que os nossos pãezinhos cresceram, pessoal. Estão vendo só? Essa massa, ela cresce bastante. O que eu vou fazer aqui agora? Para dar uma corzinha nos nossos pães, para eles ficarem bem bonitos, eu vou pincelar aqui uma gema, ó. Eu tenho aqui uma gema batida e nós vamos pincelar aqui, ó, os nossos pãezinhos, ó. É opcional, tá bom, pessoal? Mas fica bem bonitinho, dá uma cor bem bonita para os nossos pães. Faz toda a diferença, gente, ó. Vamos pincelando aqui. Terminamos de pincelar aqui os nossos pãezinhos, pessoal. Agora eu vou fechar aqui a nossa airfryer, ó. E eu vou colocar aqui 150 graus, ó. Coloquei aqui 150 graus e eu vou colocar essa temperatura de 150 graus por 8 minutinhos, tá bom? E vamos ver se já vai ser o suficiente aqui para assar o nosso pão, beleza, pessoal? E daqui a 8 minutinhos eu retorno para ver se o nosso pão ficou bom. Beleza, galera? E olhem só, meus amigos, ó. Olhem como que já ficaram aqui os nossos pãezinhos, ó. Bem bonitinhos, como vocês podem ver. Ele já começou a querer dourar, já começou a pegar uma corzinha já, ó. E agora eu vou fechar aqui novamente a nossa airfryer aqui, ó. 10 minutos. E agora nós vamos colocar a temperatura aqui, ó. Em 180 graus, tá bom? 10 minutos, 180 graus. Eu vou ligar aqui. E agora é só aguardar. E a gente já volta para ver se finalmente ficou pronto aí os nossos pãezinhos na airfryer. Então saiam daí! E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Porque essa receita ficou simplesmente sensacional, gente. Olha esse pãozinho, gente. Essa massa fica super gostosa, super macia, gente. Simples de fazer, fácil e rápido. Feito na airfryer, como vocês viram aí, gente, ó. Espetacular, pessoal. É o que eu tenho para falar para vocês. Espetacular. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês aí. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhem o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!